A CIDADE NO BRASIL 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 Sexo na banheira é bom Para a mamãe, eu vou para o papá Olhem para eles, como eles se divertem Um dia tive um encontro numa piscina Sexo na banheira é bom Com uma rapadiga chamada Cristina Sexo na banheira é bom Era um grande bacanal numa piscina de água sem sal Olhem para a mamãe, banhei um bacalhau E abriram agora uma piscina do areiro Sexo na banheira é bom Todos os para nadadeiros, salvadeiros Sexo na banheira é bom O avô é paralítico, a avó é fisiolítica O teu honraste em todos os buracos Sexo na banheira é bom 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 Sexo na banheira é muito bom Sexo na banheira é 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 muito bom Vodka para abrir, whisky a frechar Cheio de tónico e tequila, não dá pra parar Tu, 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 na minha onda I'm going rock and roll Tu, 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 na minha onda I'm going rock and roll Popos e guitarras, miusas e farras Fomos e viagens para outras paragens Tu, 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 na minha onda I'm calling rock'n'roll História da vaca, que podia ser a vaca da sua irmã, a vaca da sua sogra ou a vaca da sua namorada Quando fosse aqui eu só sei contar até dois Um, dois, um, dois, cinco e... La vaca, la vaca, la puta de la vaca, la vaca engordou Eu queria uma vaca que comigo se casou Convidei então a vaca, era para jogar baralho Ela ficou excitada e pegou no meu caralho La vaca, la vaca, la puta de la vaca, la vaca engordou Eu queria uma vaca que comigo se casou Eu pedi a ela um beijo, não me dava, não me dava Mas se fosse por sorteio até aquilo ela dava La vaca, la vaca, la puta de la vaca, la vaca engordou Eu queria uma vaca que comigo se casou La vaca, la vaca, la puta de la vaca, la vaca engordou Eu queria uma vaca que comigo se casou Tem um banho nessa vaca, ficou linda aquela dona Entregou meu sabonete para lavar a sua pata La vaca, la vaca, la puta de la vaca, la vaca engordou Eu queria uma vaca que comigo se casou Toma a noite muito quente, lambendo doce de gila A banquinha ficou doida para lamber a minha pila La vaca, la vaca, la puta de la vaca, la vaca engordou Eu queria uma vaca que comigo se casou La vaca, la vaca, la puta de la vaca, la vaca engordou Eu queria uma vaca que comigo se casou Para dormir era uma luta, eu dormia muito mal Toda a noite aquela puta pegava no pirilau La vaca, la vaca, la puta de la vaca, la vaca engordou Eu queria uma vaca que comigo se casou Essa foi a minha história, todo mundo já ouviu E a vaca foi embora, foi para a ponte que caiu La vaca, la vaca, la vaca, la vaca La vaca, la vaca, la vaca, la vaca, la vaca La vaca, la vaca, la vaca, la vaca, la vaca La vaca, la vaca, la vaca, la vaca, la vaca, la vaca A vaca, a vaca, a puta dela vaca, a vaca endoidou Eu queria uma vaca que comigo se casou A vaca, a vaca, a puta dela vaca, a vaca endoidou Eu queria uma vaca que comigo se casou A CIDADE NO BRASIL 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 Sou um tipo abandonado Em um caráter apagado E no meu coração Uma dúvida subsiste Marilu Diz-me se és mesmo tu Marilu Deixa-me ir-te ao cu Sou aquele trágico campino Que cavalga na prazeria Em cima da sua mula Que se chama Maria E já tive muitas experiências De segundo e terceiro grau E posso-te garantir Que não sou nada mau Marilu 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 Diz-me se és mesmo tu Marilu 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 Deixa-me ir-te ao cu Marilu Diz-me se és mesmo tu Marilu Deixa-me ir-te ao cu Marilu Com duas letrinhas apenas Se escreve a palavra Mas são precisas seis Para dizer Marilu 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 Diz-me se és mesmo tu Marilu 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 Deixa-me ir-te ao cu Deixa-me ir-te ao cu Marilu 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 Jigarumataku Jigarumataku Yeah, yeah, yeah Jigarumataku Jigarumataku Yeah, yeah, yeah Jigarumataku 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 Yeah, yeah, yeah Jigarumataku 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 Yeah, yeah, yeah Jigarumataku Jigarumataku Ai que bem cheiras, que bem cheiras dos chuvacos As meias rotas e os sapatos descascados Nas avenidas ainda fazes teus encates E tudo graças ao perfume para chau-lí Essas miúdas das escolas secundárias Com cheiro a leite e a suqueta do artelho Ficam maradas com o teu charme perfumado O teu perfume para chau-lí Wo-oh, wo-oh, wo-oh Wo-oh, wo-oh, wo-oh Wo-oh, wo-oh, wo-oh Wo-oh, 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 wo-oh Essas miúdas das escolas secundárias Já fumam gansas na paragem do elétrico Conversas parvas com mais buço que pinteiro Não dizem duas quando estão ao pé de ti Wo-oh, wo-oh, wo-oh 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto